Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera, eu estou com um mod, mano, dessa Hyundai Santa Fé 2013 Galera, olha essa Santa Fé, mano Nossa senhora, está linda demais E galera, eu vou deixar o link do mod aí na descrição, beleza? Mano, vamos colocar aqui em primeira pessoa Vamos ver os detalhes aqui desse mod Olha essa Santa Fé, galera Nossa senhora, olha essa frente aqui, mano Top demais, hein? Olha ali por dentro Os bancos tudo de couro aí, mano Top demais, hein? E galera, se você for novo aí no canal, já se inscreva E deixa seu like aí, que ajuda demais o canal, beleza? Mano, vamos embora lá para Los Santos Para a gente já dar aquela mexidinha básica nela Vamos ver se ela já está correndo aqui Mas já tem que dar aquela acelerada, hein? Ó, já está em 100 Vamos embora, Santa Fé 130, ó, mano Está correndo razoavelmente aí Ó, já foi em 150, hein, mano Está correndo sim Nossa senhora, não pode bater, velho Ó, a polícia está atrás de alguém aí, hein, mano Beleza, a Los Santos é lá em cima Espera essa bonitona aqui atravessar a rua Mano, e essa mulher ali nem olhou para os lados, hein Eu estava vindo chutado aqui Ó, os caras batendo ali Que que é isso, mano GTA é doido demais Vamos embora lá então para Los Santos Mano, eu não sei a cor, hein Temos que trocar essa roda dela aqui Colocar um rodão E tá beleza Vamos embora Vamos dar aquela esticada aqui nessa retinha Os farol Sinal aqui já está tudo verde Nossa senhora Não pode perder o controle, hein Já vamos pular aqui, ó Vamos embora, vamos embora, vamos embora Nossa senhora Vamos embora, Santa Fé Nossa, mano Velho do céu Passei voado ali Só a traseira aqui que amassou, hein Mas tá beleza Vamos aqui então Dar aquela mexidinha básica aqui Nessa Santa Fé 2013 Vamos lá Consertar o veículo Brindagem 100% Freio de corrida Motor Nível 4 Vamos ver aqui a buzina Não as luzes Vamos colocar o xenon Cadê aqui a placa Vamos colocar a preta Beleza Pintura, mano Vamos ver aqui Metálico Até aquela branca ia ficar bonita, hein Queria pintar uma cor diferente, mano Talvez um vermelho Nossa, mano Esse vermelho lava aqui Ficou bonito, hein Ou esse vermelho chama Mano, vou colocar esse vermelho lava Uma cor diferente aí Beleza Suspensão Vamos dar aquela rebaixadinha nela Transmissão De corrida Vamos ver aqui o tubo Beleza Tipo de roda Vamos ver aqui esportivo Se tem alguma roda aqui que me agrada Beleza, mano Vamos ver aqui de luxo Nossa, essa aqui ficou boa Split tem pretona, mano Vou colocar essa roda aqui Cadê a cor? Vamos colocar a preta Beleza Só isso, vambora Mano, Santa Fé tá combo Galera, top demais, hein Que isso, mano Olha isso, galera Tem que colocar ela aqui no sol, mano Pra gente já ver os detalhes Olha a Santa Fé 2013, hein Que que é isso Tá linda demais Ó Já fazendo aquele borrachão maroto aqui Então vamos dar aquela esticada nela aqui agora, mano Que ela agora Nossa Senhora Deu um pulo ali Que agora eu mexi na suspensão Ah, mano Tem um poste caído aqui Mano, eu passei aqui Ela deu um pulo Deixa eu passar aqui de novo Nossa Tem um poste caído ali Vambora Vambora Só acelera, hein Nossa, mano A gasolina aqui já tá ruim, hein Talvez a gente passe no poste e abastece ali Primeiro só Vamos dar aquela acelerada aqui com essa Santa Fé Vambora Nossa, mano Capotou Olha isso Nossa, velho do céu Nossa, mano Capotou demais Quer ver? Nossa Acho que ela tá capotando, hein Ela dá fazer a curva de uma vez Quer ver? Vamos ver a suspensão dela aqui Talvez a gente mexa nela aqui Vamos lá F4 Veículo opções Ó, mano Já tá ativado, hein Nossa, olha aqui, galera Como que rebaixa, mano Que isso, hein Ver se tem como rebaixar mais aqui Ó, vou deixar aqui no menos 4 Vamos ver se ela vai capotar, hein Será que vai liberar pra gente passar aqui, não? Aí, ué Vambora Vamos descer direto aqui Vambora, Santa Fé Nossa Senhora Passei rasgado ali Arranhou o carro todo Nossa, bati Mano, eu tava dibrando todo mundo ali, galera Acabando que eu bati Já vamos pular lá embaixo, ali na praia Nossa Senhora A gasolina Tô falando A gasolina já tá acabando Já Vamos passar ali Tem um posto ali na frente Nossa, eu tô na contramão aqui, hein Tem que dar a volta ali, mano Colocar aqui um pouco em primeira pessoa Nossa, ela vai ir batendo ali na Santa Fé Beleza, vamos ver se consegue chegar lá, hein Mano, e por dentro aqui, galera O mod tá top demais, hein Mano, acho que eu rebaixei esse carro muito Ele tá quicando aqui Mexi muito nessa suspensão Aí, vamos virar aqui Aí, beleza Já tamo abastecendo Mano, podia fazer uma fuga na polícia, hein Com essa Santa Fé Aí, tá abastecendo Que a gente já vai fazer uma fuga aqui na polícia Aí, beleza Prontinho, mano Vambora Colocar uma polícia aqui E vamos fazer uma fuga, hein Beleza, vou colocar três estrelas, mano Vamos ver se a polícia aqui Vai conseguir acompanhar essa Santa Fé Ó, por enquanto não apareceu nenhuma polícia aqui atrás da gente, não, hein Isso, tem helicóptero ali Helicóptero tá caçando Nossa, mano, meu carro chama atenção, hein A cor que eu pintei ele Nossa, já viu Vambora Agora é fuga, hein Colocar aqui um pouco em primeira pessoa E vambora Nossa, mano Mexendo a suspensão dela Ela tá saindo de traseira, galera Vambora, vambora Fuga aí de Santa Fé Nossa, mano Ela tá saindo demais de traseira Que que é isso, mano Vamos pegar os becos aqui pra gente fugir, hein Nossa, atropelei a mulher ali Vamos passar por aqui Nossa, vou colocar aqui em terceira pessoa, mano Que tal o osso aqui Beleza Vambora, vambora, vambora Mano, e a polícia tá atrás, hein Nossa, eu peguei aqui Tem que ser saída aqui Nossa, tá saindo demais de traseira Vambora Vamos ver se a polícia vai conseguir acompanhar aqui Ah, mas tem que pegar esses becos aqui, ó Que é igual favela Aí já desce aqui Nossa, tem outro aqui, ó Vambora, vambora Mano, a fuga aqui vai ser rapidão, galera Olha isso, mano Só pegar os becos aqui, ó E já foge, mano Nossa, vou ter que passar Hum, vou dar de cara com a polícia Nossa, mano Aqui tem uma delegacia aqui na porta Vambora, só acelera Vamos pular aqui Nossa Senhora Nossa, suspensão da Santa Fé Aguenta, hein Nossa, bati e capotou Aí, vambora Mano, é só esconder o carro aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Beleza O helicóptero tá vindo daqui? Não tá Vamos só esperar aqui, então Veículo opcionoso Vamos dar um fixe Vamos ver se a gente vai conseguir fugir aqui, hein Nossa, Santa Fé é linda demais, hein Nossa, a polícia aqui, mano Vê se você tá passando aqui do lado Não pode virar, não pode virar Deixa eu desligar esse farol aqui, mano Nossa, a lanterna passando, galera Beleza, mano Conseguimos fugir aí da polícia, hein Nossa, a lanterna ali da Do helicóptero, mano Passando pertinho ali da Santa Fé Quase que eles veem a gente ainda Aí, mano Vamos colocar aqui a noite, galera Pra gente ver se esse farol dela tá funcionando Beleza Vamos ver aqui Time Vamos colocar aqui umas 11 horas Aí, beleza Ó, galera Os farol aqui, mano Parece que tá tudo funcionando Beleza, hein Farol desligado Farol ligado Farol alto Aqui, ó Luz de freio Luz de ré Mano, tá funcionando tudo Beleza, hein Ó, só no painel aqui Que ficou meio apagado, mano Nossa, mas o mod tá show demais, galera Então, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! E aí E aí Tchau, tchau.